Eu ia convidar uma pessoa no meio da música, mas eu já vou chamar aqui. É, vem pra cá, Valmir Alencar. O show pode ser um pouquinho diferente, tem nada não. Deus abençoe. Ô glória. Oi, povo amado! Naquela música, Terceiro Dia, a Adriana canta comigo no CD. E agora, nessa música, o Valmir Alencar, de todo o coração, foi até São Paulo, gravou lá conosco. E foi uma bênção, né? E é isso que nós vamos pedir mesmo, a bênção que vem do céu. Isso, vamos cantar juntos, então. E agora, nessa música, o Valmir Alencar, de todo o coração, foi até São Paulo, gravou lá conosco. E agora, nessa música, o Valmir Alencar, de todo o coração, foi até São Paulo, gravou lá conosco. E agora, nessa música, o Valmir Alencar, de todo o coração, foi até São Paulo, gravou lá conosco. E agora, nessa música, o Valmir Alencar, de todo o coração, foi até São Paulo, gravou lá conosco. E agora, nessa música, o Valmir Alencar, de todo o coração, foi até São Paulo, gravou lá conosco. E agora, nessa música, o Valmir Alencar, de todo o coração, foi até São Paulo, gravou lá conosco. Uma música, nossa música, o Valmir Alencar, de todo o coração, foi até São Paulo, gravou lá conosco. A música, 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 a música. Manda a chuva, manda a chuva, dimensão, manda a benção, Senhor. Manda a chuva, dimensão, manda a chuva, do céu, manda a chuva, dimensão, manda a chuva, Senhor. Manda a chuva, dimensão, manda a benção, Senhor. Manda a chuva, dimensão, manda a benção, Senhor.